Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um pesado Tamo indo trampar rapaziada, hoje a gente vai tá trocando umas ideias aí também com vocês, né Faz um tempão já que a gente não grava com essa posição de câmera, a gente tá voltando com tudo Rapaziada, eu já peço pra vocês que deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Você vai ajudar demais a gente nessa caminhada no vídeo, né mano E tamo rumo a 16 mil inscritos, 16 mil inscritos vai vir um projeto novo no Polo A gente tá preparando tudo e vai dar tudo certo, mano Então vamos pro trampo, que a gente troca o mercado, pra quem não sabe, né mano Aquele jeitão, pai, só vamos acompanhando, fi É rapaziada, tá pensando que minha vida é fácil, fi? Aqui a correria é sempre atrás do trampo, mano, cê é louco, fiote Feriadão a gente tá indo como? Trampar, fi? Pra quem acha que eu sou rico, que eu sou não sei o que Bora trampar aí, bolão Tá um pouquinho atrasado pro trampo, mas mano, não tem jeito, cara Câncer a mil Câncer a milhão, rapaziada Vou falar pra vocês mesmo Alta do combustível de novo, mano Subiu o combustível de novo, rapaziada Aqui na minha city, mano, fala enquanto que tá na sua city, mano Porque aqui na minha city, aqui em Bauru Bauru, estado de São Paulo aí Tá saindo 5,10 já o combustível, mano Um litro de álcool A gasolina aí tá chegando a 6 e pouco Quase 7 pau aí, mano, cê é louco Tá caro demais, mano, tá caro demais, tá difícil, rapaziada Fala pra vocês Só esse mês passado aí, ó Esse mês passado com combustível pro polo aí Foi tudo meu salário, rapaziada Foi tudo meu salário aí em combustível, mano Cês acreditam nisso, velho? Foi tudo, mano, foi tudo Não comprei nada, não comprei uma roupa, não comprei nada pro polo Pagamento inteiro foi tudo em combustível, mano Então, quer dizer que eu tô trabalhando pra colocar combustível, mano Não é nem pra comprar minhas coisas mais, velho Não tá dando, rapaziada Vou falar pra vocês, mano, tá difícil, cara Gastei 800 conto de combustível esse mês e passado aí, mano Foi tudo Brincando, mano, brincando Cada 1 ou 2 tinha 50 conto Foi indo, foi indo, foi indo Quando eu fui ver, mano Só tinha 10 conto lá na conta Cê é louco, velho Aí é osso, né, rapaziada? Vou falar pra vocês Vou ligar os farol, né, mano? A saldoviária tá ali, ó Tá do lado de lá Passar de boinha aqui, né? Vai que tem algum radarzinho Foda alguma coisa Bora, né? Cara, não tá dando pra ficar colocando combustível não, mano O negócio tá bravo, rapaziada Vou falar pra vocês Quanto que tá na sua cidade aí? Deixa pra mim aí nos comentários Quanto que tá saindo um litro de álcool aí na sua cidade Um litro de gasolina Deixa nesse comentário que eu vou ver todos os comentários de vocês A rapaziada que tá fortalecendo pra caramba a gente nos vídeos Só tenho a agradecer, mano Do coração, pessoal Que tá sempre deixando aqueles comentários Aqueles comentários positivos pra gente Tem muitos caras que vêm comentando coisas negativas aí no canal E os caras que me acompanham mesmo Os caras que sabem minha trajetória Tá lá me defendendo sempre Mano, um forte abraço pra vocês aí Que tá sempre me fortalecendo aí, mano Sempre lado a lado comigo Entende minhas trajetórias Sabe como que é Sabe o que eu passei Sabe o que eu passo Mano, só tenho a agradecer a vocês mesmo De coração, rapaziada Estamos rumo a 16 mil inscritos aí, mano Projetão de escape vai vir pesado Projetão de escurecer mais o farol das frentes também Colocar aquele LED aqui, ó Nessas partes aqui também LED vermelho Nossa, mano Aquela ficha de LED vai ficar braba aqui dentro Nossa, é louro Então, rapaziada Deixa muito like, mano Estamos rumo a 16 mil inscritos aí 20 mil 100 mil inscritos, mano Nossa Se eu quiser eu vou chegar, mano Eu vou chegar Uma coisa que eu falo pra vocês Nunca desistem daquilo que vocês mais querem na sua vida, mano É que vocês vão chegar Tá ligado? Pode demorar um pouquinho Mas vai chegar a sua hora também, mano Demorou? Rapaziada que tá desanimada Rapaziada que tá desacreditada na vida aí, mano Eu já fui assim também E hoje as coisas clareou pra mim, mano Tá ligado? Então É uma coisa aí que eu deixo Que eu gosto de falar com vocês Gosto de mencionar Porque É uma coisa que faz parte Você mencionar na vida de alguém, né, mano? Pra pessoa também Ver que ela também pode conquistar Bora pro trampo, mano Pra quem acha que eu sou rico Não sou rico não, rapaziada Trabalho em mercado aí Tá ligado? Não tem tempo pra nada, mano Só correria mesmo Não tem tempo pra nada, mano Será que não é que pegou mesmo, filho? Não entrou, pô A gente não tá brava, mano Nossa Nunca pensei que um litro de álcool chegaria a 5 e pouco, mano E álcool, cês tá ligado, velho Que álcool, ele... Ele é bem mais fraco que a gasolina Ele rende bem menos E paga 5 conto, mano Aqui tá 4,89 O álcool e 6,9 a gasolina Tem posto que eu abasteci onde tá... Eu abasteci o álcool por 5,10 Né, mano, complicado, velho Tá complicado demais, rapaziada Pra vocês Nunca cheguei nesse ponto de reclamar Ficar sem dinheiro no mês Por conta de combustível, cara Nunca aconteceu comigo, mano Agora tá acontecendo direto Tá complicado, mano Eu não vou ficar trabalhando pra colocar combustível no carro, né, velho Porque, mano, querendo ou não Querendo ou não, eu preciso do dinheiro, né, mano Porque a gente que trabalha no mercado já ganha pouco Imagina você gastar muito combustível Eu não consegui nem pagar suas contas por conta de combustível Eu vou comprar uma bike, mano Cê é louco Vou sair... Vou deixar o carro parado um pouco Porque não tá dando, rapaziada Ainda mais que eu gravo vídeo pra vocês direto Tem que ficar saindo com o carro Às vezes não dá nem o retorno, mano Que eu esperava De dar um vídeo E a molecada vem me detonando ainda Falando que não sei o que Que eu tenho que pensar mais alto Claro que eu penso alto Mas, cara Tudo na vida tem sua paz, mano Tá ligado? Se hoje eu tô com o meu polo gravando Eu tenho que gravar o que eu tenho Com a minha realidade, né Cê tem que entender isso, cara Eu não vou gravar algo que não seja a minha realidade Entendeu? Então, cara E por enquanto essa é a minha realidade, cara Agora quem quer me acompanhar Acompanha, mano Os caras que ficam só me criticando no canal Não entendem a minha trajetória, velho Se não quiser ajudar, mano Não ajuda, tá ligado? Mas essa é a minha realidade Mas essa é a minha realidade Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Com uns 16 mil inscritos Compartilha o máximo com sua família, mano Cê vai fortalecer demais Essa caminhada monstra nossa aí, mano Demorou? Conto com vocês Conto com o apoio de todos É nóis, mano Obrigado por tudo mesmo Coração Tchau, tchau 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 Tchau, tchau